Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Olá, vamos regular a organização desse ácido, né? Ok, o ácido acético é um importante ácido orgânico. Em solução aquosa, construa um tempero conhecido pelo nome de vinagre. Sabias que é o ácido acético é o vinagre? Novidade, né? Tá aí, tá aí. É o vinagre. De cada mil moléculas de ácido acético, dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calculo o grau de ionização desse ácido e classifico o quanto a sua força, ok? Então, para calcular o grau de ionização, é sabido por nós que o grau de ionização é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Repito. Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Aí vamos calcular o grau de ionização. Tá certo? Então, se for concentração, vai ser concentração ionizada sobre a concentração dissolvida. Isso depende, né? Desde que seja ionizada sobre dissolvida. Então, no nosso exercício, teremos aí. Grau de ionização é igual a 13, que são o número de moléculas ionizadas, sobre mil. E isso vai nos dar 0,013. Em doação científica, isso fica 1,3 vezes 10 elevado a menos 2. Tá aí. Já calculamos. E isso está na alternativa... Subscreva-se. Tchau, tchau. Já que sabes que ácido acético com vinagre está na hora de ir à vizinhança e pedir se é H3C ou H. Vamos pensar com uma droga. Epa, esquecemos de uma coisa. E para saber se ele é um ácido forte ou fraco, leva lá a esse grau de ionização multiplique por 100. E isso vai nos dar 1,3%. Isso logo implica que ele é um ácido fraco. O ácido acético é um ácido fraco. Você conhece a desfórdia? Estamos falando de ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico... Por aí, menos isso aí. Os ácidos orgânicos são fracos mesmo.